oi gente eu tô gravando mais um vídeo aqui para o nosso canal hoje gente eu vou fazer o seguinte tá eu tava para fazer uma resenha de um livro faz um tempão não tem a ver com relação abusiva mas eu conversei com uma pessoa hoje no facebook e ela viu um dos vídeos e ela falou assim para mim Sarah você falou da história sem fim é aquele filme assim 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 eu falei não é o filme é o livro o filme eu assisti se não me engano tem dois filmes não tem nada a ver com a história do livro quer dizer tem um pouquinho mas é menos de 30% por assim dizer muito superficial a história do filme é infanto juvenil extremamente superficial só para assistir sem maiores pretensões mas o livro né ele sim marcou a minha vida de forma bastante contundente porque que eu tô falando isso gente né a pessoa falou assim para mim é o filme é o livro eu falei é o livro e gente é a questão do livro que eu falei lá no outro vídeo que a história sem fim tinha bastante influências ocultistas né já falei aqui no canal já falei da do meu viés espiritual tá eu sou politeísta eu acredito em várias divindades e ao mesmo tempo em que eu acredito em várias divindades eu sou iniciada num ramo da bruxaria eu falo de bruxaria hoje em dia o pessoal pensa em quem o uica não sou urcana não sou urcana já frequentei frequentei não né conheci alguns covens de uica mas não sabe quando era lugar sério dá para ver que era lugar sério mas sabe quando não é para você ficar ali eu acredito que eu acredito que energia não mexe então não era para ficar ali então eles nem me convidaram para estudar porque geralmente o uicano quando ele começa a estudar né é geralmente é um ano até iniciar o pessoal pelo menos um ano até iniciar que o pessoal estuda não foi na uica eu não sou iniciada na uica é bem diferente a minha vertente a gente é bem diferente e é porque o uicano se eu não me engano não todos né mas muitos vicanos celebra sabá celebra esbar celebra roda do ano não eu não faço roda do ano nem que faz mas quem quer também a uica até onde eu saiba não tem como é que eu posso dizer que não tem dogmas que que é dogmas ah é isso e acabou tem que celebrar roda do ano e acabou não não acredito que eles sejam assim pelo que eu conheço deles mas a minha vertente não é a uica não tem nada a ver com a uica embora tenha bem mais a ver por exemplo com a uica do que com por exemplo uma igreja neopentecostal que não tem nada a ver com o que eu acredito mas enfim né a vertente bem diferente a vertente bem diferente e o que acontece né eu então eu sou iniciada eu sou iniciada desde 2015 e esse esse livro a história sem fim eu conheci muito antes sequer de começar a ver e falar de bruxaria na minha vida quando eu li a primeira vez a história sem fim reiterando é o livro tanto que o autor do livro se eu não me engano posso estar falando merda não lembro direito não pesquisei no google preguiça né podia ter pesquisado mas enfim o autor do livro a história sem fim ele quis que retirar sem fim ele quis que retirassem até os créditos da obra do nome dele nos filmes porque não tinha nada nada a ver com a história do livro tinha um pouco a ver mas era muito diferente muito diferente mesmo e a história sem fim a primeira vez que eu li eu não conhecia nada de ocultismo de bruxaria de nada de outras vidas provavelmente eu tinha eu sou reencarnacionista tá gente sou reencarnacionista e provavelmente de outras vidas eu tinha mas dessa vida eu não tinha conhecido nada 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 primeira vez que eu li a história sem fim eu tinha 14 anos de idade foi numa escola que eu estudava na oitava série né na minha época em 2000 eu fiz a oitava série em 2000 reiterando eu sou de 86 aí tava série a gente fazer com 14 anos hoje eu não sei direito como é que tá porque colocaram nono ano colocaram um ano a mais enfim a minha irmã ela ainda estuda ela tá no ensino médio eu não sei como é que tá no ensino médio eu não sei como é que tão as coisas direito hoje mas na minha época né olha só depois dos 30 a gente já pode falar na minha época é a minha época a gente fazia a gente fazia a oitava série com 14 anos e o que que aconteceu gente a gente começou né eu peguei um livro tinha vários livros que havia chegado de um projeto lá do governo acho que era projeto de escola nova projeto não sei do que e tinha chegado um montão de livros e eu peguei o livro a história sem fim pra eu ler é um livro relativamente grande com quase 400 páginas e eu li em três dias eu lembro que eu li em três dias tanto que eu fiquei louca por aquela história e o que que eu alguma coisa falou muito fundo comigo naquela história e o que acontece depois dessa vez que eu li esse livro no ano 2000 eu já reli o livro 15 vezes totalizando um total de 16 vezes esse foi o livro que eu mais reli toda a minha vida e olha que eu já reli vários livros eu já reli o cortiço o cortiço no início eu achava horrível depois eu achei maravilhoso porque não porque aquela história seja legal não é legal não mas porque retratava a realidade da época ao passo que havia muitos escritores românticos o cortiço retratava a realidade da época então foi um retrato fiel num tempo que não tinha smartphone nem câmera foi um retrato fiel da sociedade da época pra gente saber como é que era né e o que que acontece gente mas a história por exemplo a história sem fim a história sem fim foi um livro que eu mais reli na minha vida foi quase uma vez por ano se a gente for pegar de 2000 pra cá é quase uma vez por ano 16 vezes esse ano eu já reli e assim eu já li ele todo em voz alta uma vez pra minha irmã que ela tem um pouquinho de preguiça pra ler então eu cheguei eu sentei comecei a ler junto com ela comecei a ler junto com ela eu li ele em voz alta todinho uma das vezes foi ano passado pra minha irmã e o que que acontece gente por que que eu vou falar desse livro aqui porque ele fala de da psique humana ele fala de algo que tá faltando muito na nossa sociedade hoje em dia e ele fala muito sobre ocultismo eu nem sabia que havia referências ao ocultismo quando eu tinha 14 anos quem com 14 anos como eu já falei em outros vídeos quem viu ok quem não viu vai saber agora eu estudei muitos anos com as testemunhas de Jeová porque a minha mãe é testemunha de Jeová até hoje ela me levava pra eu estudar eu estudava né mas eu nunca cheguei a batizar porque ali também não era um lugar pra eu estar né assim como nos covens de Uirca lá não era um lugar pra eu estar eu também não era pra estar lá da semana de Jeová e eu já gravei um vídeo também falando da proibição da semana de Jeová na Rússia e tal muita gente me criticou e tal no vídeo muita gente negativou criticou ok pode criticar pode negativar direito da pessoa né porque eu falei que eu era contra alguns dogmas da testemunha de Jeová por exemplo a desassociação eu era contra a questão de não celebrar aniversário eu era contra a questão de virar cara pra pessoa porque a pessoa foi desassociada porque é uma norma deles cortar relações com uma pessoa que tenha sido desassociada da testemunha de Jeová quer dizer não vou falar muito sobre isso aqui mas enfim todo mundo me criticou falou mal não sei o que enfim deixar pra lá né mas na época eu estudava com eles em teoria eu nem podia estar lendo um livro tipo história sem fim mas como eu não era batizada e não havia uma enfim não havia uma uma fiscalização tão grande né porque eu conheço gente por exemplo que era de ser medievá e batizada né e foi frequentar outras religiões pronto acabou foi desassociada não pode frequentar outras religiões não pode não pode ler livro de outra religião pelo menos na minha época que eu fui estudante não podia e eu conheci gente que foi desassociada por esse motivo se naquele tempo eu buscasse isso e já fosse batizada acabou talvez eles me chamassem no cantinho conversassem falassem você não pode mais fazer isso se continuasse se persistisse em fazer ia dar desassociação né mas assim gente olha só vamos voltando não vamos falar vamos falar do livro História Sem Fim o livro História Sem Fim ele fala muito de algo que falta muito no mundo hoje eu não sabia que tinha referências ao ocultismo mas tem muitas hoje que eu já estudei um pouquinho mais porque que eu falo um pouquinho gente porque tem um monte de manemina hoje em dia na bruxaria e não só na bruxaria é no candomblé é na umbanda tudo que caminha um pouquinho é como é que eu posso dizer que mexe com o trabalho que mexe com a espiritualidade pronto acabou já se acha bambambam começa a inventar título não sei das quantas ah porque eu já tô na bruxaria há 30 anos tu vai ver há X anos a pessoa frequentava a igreja tal então você não tá na bruxaria há 30 anos você começou a pesquisar aí você iniciou aí depois você largou por um tempo aí você foi pra igreja passou um tempo na igreja aí depois você voltou pra bruxaria quer dizer deu uma mexida você não tá 30 anos ininterruptos na bruxaria pra chegar e falar que tem não tá é a coisa eu chegar e falar não olha eu tô na bruxaria desde 2003 que foi mais ou menos o ano que eu comecei a pesquisar sobre o assunto só que eu vou ser desonesta se eu falar isso pra vocês sabe por quê 2003 eu comecei a ler sobre aí 2004 isso aqui aí 2005 eu comecei a ler um pouco de livros do Allan Kardec aí 2006 eu fui fazendo isso aqui chegou lá 2008 mais ou menos eu tentei voltar pro caminho do ocultismo só que eu participei de um grupo extremamente marmoteiro não deu certo sofri obsessão em 2009 e aí depois eu tentei frequentar igreja crente aí eu fui pro Hare Krishna aí eu tentei frequentar um bando aí eu tentei templo budista e minha filha foi olha é um vídeo de uma hora só pra contar tudo o que eu já fiz né mas enfim é até finalmente 2014 eu conhecer a fraternidade na qual eu sou iniciada hoje estudei um ano e meio lembra que eu falei lá que pelo menos na UICA embora a minha minha linha não é UICA não é UICA mas na UICA pelo menos em alguns grupos mais sérios a pessoa estuda por pelo menos um ano antes de iniciar iniciação é uma espécie de batismo por assim dizer análogo ao batismo por assim dizer no meu caso isso deu um ano e meio e comecei em março de 2014 foi até outubro de 2015 foi quando eu iniciei eu vou fazer três anos de iniciada eu seria extremamente desonesta se eu chegasse e falasse não eu conheço bruxaria desde 2013 não conhecia nada eu fui pra um canto parece aquelas bolinhas sabe de sinuca pum 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 parece também aquelas bolinhas de pé bolinho pum 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 um lado pro outro pro outro pro outro até se achar entendeu e tem muita gente aí que ai bota tístulo porque eu sou bruxinho desde que a JK Rowling lançou Harry Potter eu comecei a ler o Harry Potter eu já peguei a minha Nimbus 2000 pra sair voando por aí não eu para esse negócio de bruxinho de revistinha meu muita gente brinca de bruxinho da revistinha mas deixa pra lá também é assunto pra outro vídeo já falei em outros vídeos aqui vamos falar então da história sem fim né é só que faltava também eu dizer que eu sou bruxinha desde que eu comecei a ler a história sem fim que foi lá em 2000 nem sombra nem sonhava o que que era mas como eu estudei um pouquinho eu penso que a humildade é tudo na vida da gente né o dia que eu falo eu sei eu não sei mais nada isso eu também aprendi no Karatedor Karatedor tem gente que tá lá há 40 anos e fala eu não sei nada eu tô aprendendo até hoje o dia que você falar eu sei estagnou ali você não cresce mais estagnou ali eu sei um porco eu manjo um porco muito talvez não não dá pra falar muito né mas enfim eu sempre falo um pouquinho eu sei um pouquinho né eu sei um pouquinho mesmo quando eu tiver 20 anos de iniciada eu não posso falar que eu sei tudo eu sei tá razoável né mas assim olha só gente o que que eu tenho pra falar aqui pra vocês né eu conheci a história sem fim e quando eu comecei a estudar um pouquinho mais a fundo o ocultismo a bruxaria né eu compreendi que ali tinha um monte de símbolos e metáforas tem muita metáfora nesse livro muita metáfora o livro é todo em metáforas e eu digo assim por isso que eu falo eu não sei quanto mais eu aprendo mais eu vejo que eu não sei algumas coisas eu reconheci de cara depois que eu comecei a estudar o ocultismo outras eu não sei eu ainda não sei o que é talvez eu desencarne dessa encarnação sem saber e o que que eu tenho pra falar aqui pra vocês gente mais a metade eu não sei o que que é essas metáforas mas o livro é todo em metáforas eu fico imaginando o trabalho que o autor teve para colocar todas essas ideias em metáforas porque é muita metáfora é muita metáfora é muita coisa que na prática a gente vê na bruxaria sim mas tem outras que eu não conheço talvez ainda tenha que conhecer no futuro não sei né não sei qual vai ser meu futuro mas enfim ao contrário do que as pessoas pensam tá gente bruxaria feitiço não é apertar um botãozinho quem dera que fosse apertar um botãozinho ficar magrinha né eu não quero ser magrinha não gente não quero ser magrinha não eu falo mais que a minha luta e menos contra o peso e mais contra a comida mas enfim quem me dera apertar um botãozinho não é assim que funciona mas enfim vamos voltar aqui pro tema na época eu li a primeira vez e quando ao longo dos anos que eu nunca deixei até quando eu tentei frequentar a igreja crente até quando eu tentei voltar pro mainstream né que o mainstream no Brasil o que que é? é católico e hoje em dia o pessoal o pessoal evangélico né neopentecostal tá bem tá bem grande também o âmbito então é católico e evangélico budista é um pouquinho umbandista muita gente vai procurar pai de santo quando o calo aperta né mas no geral a maioria das pessoas não gosta de chegar e falar logo de cara a pessoa fala acredito em Deus não sei o que muita gente não vai chegar falando embora seja muito popular muita gente procure quando o calo aperta muita gente ainda tem preconceito com entre aspas terreiro de macumba e assim que eles chamam né se bem que macumba é um instrumento musical mas enfim o pessoal chama mesmo assim enfim vão chamar vão ter preconceito então é católico e evangélico até quando eu tentei ir pro mainstream eu não deixei eu não deixei a história sem fim pra lá eu lia pelo menos uma vez no ano se eu não me engano só houve dois anos nos quais eu não li o ano foi 2001 que foi logo o ano seguinte quando eu tinha 15 anos e o outro acho que foi 2003 não 2003 eu li também não foi 2003 2004 pra lá uma vez no ano eu li mas enfim é o que que acontece e cada vez que eu leio eu percebo uma coisa nova e eu penso quanto trabalho que esse homem teve pra escrever isso aqui o autor já faleceu era um alemão chamado Michael End Michael End e o que que acontece quando eu reli apesar de eu nunca deixei esse livro totalmente de lado quando eu reli a história sem fim aos aos 27 foi com 27 aos 27 anos eu o li pela décima vez em final de 2012 início de 2013 já havia passado por certas relações abusivas já havia passado por certas ainda não havia ouvido falar de narcisismo mas eu já havia eu já havia passado por certas relações abusivas e de repente quando eu reli esse livro pela décima vez eu falei assim eu vou me encontrar de novo no ocultismo eu sempre gostei mas aí eu tô por obsessões aí você sobe a obsessão você acha que o problema tá na bruxaria não o problema não tá na bruxaria o problema tá no que você faz e em que grupo que você tá inserido se você tá inserido em grupinho marmoteiro você vai dançar se você tá inserido num grupo relativamente legal ok reiterando tem sempre os elementais os seres do astral que vão te aceitar ali ou não se eles não te aceitarem ali a energia não aumenta você não vai durar ali assim como quando eu frequentei certos grupos de wikha do Hare Krishna eles eram grupos sérios mas não era pra minha energia estar ali provavelmente os elementais os outros que dirigiam na parte do astral falaram não o caminho dela não é aqui então vamos direcionar ela pra outro lugar entendeu sempre tem a parte do astral também e o que aconteceu quando eu reli pela décima vez eu falei eu vou procurar um grupo meses depois foi em março não 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 foi 2012 2013 foi 2013 2014 eu errei eu errei vocês veem 2003 por isso 2013 pra 2014 eu li pela décima vez em março de 2014 quando eu completei 28 anos no dia que eu completei 28 anos eu comecei a estudar nesse lugar que eu estou até hoje se for contar o tempo de estudo já fazem mais de 4 anos que eu estou e o que acontece gente olha só né depois eu li pela décima vez teve um ano que eu li mais de uma vez também se eu li a décima vez em 2014 se eu não me engano em 2014 eu li duas vezes eu estava tão entusiasmada de estar começando recomeçando a estudar no ocultismo que eu falei não eu vou ler mais uma vez a décima primeira foi em 2014 também é coisa de louco né parece coisa de quem está obsessivo querer saber quantas vezes leu em que ano leu mas enfim eu estou falando mais comigo mesmo vamos então para um negócio mais mais concreto né gente pode ser a resenha desse livro talvez eu divido em mais partes porque eu já devo ter falado bastante abobrinha e nem comecei a falar do livro ainda né maneira mais concreta em 2000 o que mais interessou foi o título do livro não foi bruxaria não sabia nada 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 de bruxaria muito pelo contrário a gente achava que era do diabo né a terceima de Jeová chama de satanás do diabo tudo que não é de Javel Jeová é de satanás do diabo segundo a doutrina deles então é de diabo mas o livro ele não tem bruxaria declarada tá tudo implícito por isso que eu também li eu nem sabia e pra mim o nome a história sem fim eu fiquei surpresa porque qual é o fim da história eu me surpreendi grandemente então é vamos começar a falar da história tá gente porque que eu vou fazer uma resenha ele fala muito comportamento humano em geral também basicamente a história sem fim é a história de um menino que ele rouba um livro de um senhor que ele tinha uma loja de livros antigos chamada de alfarrabista né e eu me lembro claro que eu lembro eu li o livro quase 20 vezes porra claro que eu lembro enfim que tinha bem em cima na primeira página havia o letreiro ao contrário da loja na qual o menino entrou pra roubar o livro ele nem sabia que ele ia roubar o livro mas ele entrou correndo pra roubar o livro quando eu olhei aquilo eu falei na época não me falou nada mas hoje eu sei talvez é como se você estivesse olhando de dentro de um espelho e vai aparecer várias vezes o espelho dentro do livro também e a gente faz feitiçaria toda hora com o espelho feitiçaria com o espelho é toda hora que a gente faz é o primeiro detalhe que eu reparei depois de já ter iniciado com 14 anos nem subiu na cabeça mas enfim aí o que acontece gente ele vai entrar nesse lugar vai ver um senhor já de idade mal humorado que fala não vou te vender livro nenhum eu vou resumir e o senhor for atender um telefone lá atrás o menino pega o livro rouba e sai correndo só que ele fica se sentindo mega culpado nossa eu roubei o livro do homem que não sei o que só que o nome do livro é história sem fim peraí eu estou lendo a história sem fim e a capa é idêntica como é que essa capa é uma capa cor de cobre com duas serpentes na capa uma mordendo a cauda da outra esse símbolo é um símbolo místico é um símbolo alquímico é um símbolo que depois eu desenhei na minha figura de altar foi uma das poucas coisas que não foi junto com o incêndio que teve aqui em casa é uma das coisas mágicas porque teve uma entidade aí que eu acendi vela a entidade não gostou destruiu meu altar todo tem tá gente bruxaria é perigoso tá se você não faz direito é perigosíssimo eu iniciada fiz merda já maior de idade com mais de 30 anos fiz merda taquei fogo no altar quer dizer eu dei permissão pra uma entidade tacar fogo no meu altar e nem percebi mas enfim uma das poucas figuras que se salvou foi essa figura de trás que eu desenhei esse símbolo que é uma serpente mordendo a outra na cauda uma mordendo a cauda da outra é um símbolo místico é um símbolo enfim e chama-se no popular por assim dizer chama-se de ouroboros e é o símbolo da eternidade de fato uma serpente mordendo a cauda da outra no livro ele não é chamado de ouroboros por isso que eu falo é tudo implícito e tá ali e o menino tá lendo o livro e você olha pra aquilo e você fala pô eu tô lendo o mesmo livro que o menino que é isso o menino pega olha e o título do livro chama muita atenção dele como assim mas será que não tem fim ó é que foi a mesma coisa que me chamou atenção também porque ele pega como ele roubou ele vai se esconder no sótão da escola dele que ele odiava escola e eu me lembro que eu aos 14 anos também odiava escola né e enfim qualquer adolescente que leia vai se identificar e ele se esconde no sótão ele lembrava de onde que tava escondida a chave do sótão ele se enfia no sótão e ele bola a aula só que na cabeça dele ele não vai voltar pra casa porque ele é um ladrão meu Deus eu sou um ladrão meu pai não pode saber meu pai vai ter desgosto só que aí você descobre que o pai dele é viúvo a mãe dele morreu não se fala do que mas a mãe dele morreu jovem ele já é órfão de mãe e o pai depois da viúvesa ele se fechou ele não sente mais nada por ninguém e parece que também não amou o próprio filho não, não é pai narcísico gente pelo amor pai narcísico é outra coisa ele não maltratava o filho ele só ficou mais fechado ensimesmado dentro de si próprio e o que acontece gente o menino ele começa a ler o livro e aí começam as metáforas né mas o menino é Bastian ele tá ali Bastian Baltazar Books no filme também tem esse livro esse nome mas não tem nada a ver com o personagem do livro até porque o personagem do filme foi interpretado por um ator mirim bonitinho tal o ator o personagem Bastian Baltazar Books do livro é feio, gordo da perna torta todo mundo faz bullying com ele tira nota baixa reprovou de ano perdeu a mãe quer dizer parece um fracasso em pessoa né mas e o fim só que ele diz que o único talento dele era inventar histórias né e ele inventava muitas histórias e aí de repente ele começa a ler essa história sem fim ele fala o livro dos livros eu nunca vou é um livro fantástico eu nunca vou me enjoar de ler isso aqui porque não tem fim eu sonho de todo leitor ávido mas será que nunca cabe é a parte do baixo você repara que a parte do baixo está em vermelho mais ou menos é um vermelho meio tijolo não é um vermelho vermelhão é um vermelho meio tijolo e a parte a parte da história mesmo é verde é a parte da história que é toda metafórica depois né e cada capítulo inicia com uma letra do alfabeto o livro do Bachan também o livro que o Bachan está lendo também se inicia com uma letra grande bem enfeitada bem floreada do alfabeto e você percebe que você está lendo o mesmo livro que ele aí ele começa a ler e você começa a ler junto com ele a doideira já começa aí e aí começa a história assim enfim ela começa da seguinte forma a história que ele está lendo é um mundo fictício é um mundo mágico por assim dizer parece historinha boba mas não é bobo vocês vão ver que não é bobo até o final tanto que é o melhor livro que eu já li em toda a minha vida e ele é que eu já li muito livro eu já devo ter lido bem mais do que só no passado eu li 100 eu fiz questão de ler 100 livros no ano passado então eu não sei exatamente quantos livros eu li na minha vida inteira muitos livros eu li a minha vida inteira tanto que eu vou para aqueles pontos de ônibus que tem espacinho para os livros eu pego todos eu não resisto eu pego todos é mas enfim é o melhor livro que eu já li na minha vida e provavelmente nenhum o superará eu não sei se um dia superará eu gosto de muitos outros eu gosto também de senhor dos anéis eu gosto de alguns outros lá gosto muito daqueles livros clássicos da literatura brasileira portuguesa mas a história sem fim para mim até hoje é insuperável e o que acontece ele começa a ler esse livro desse mundo mágico que parece um mundo bobinho mas não é um mundo bobinho é todo metafórico então vou começar a contar aqui para vocês seria o reino de fantasia na tradução em português eu não sei o original em alemão como é que foi enfim mas em português é fantasia e em fantasia o pessoal está tendo um problema muito sério porque os seres fantásticos que tinha ser de tudo quanto era forma tamanho cor enfim tudo que você imaginar tinha lá desde seres que pareciam com animais até seres com formas humanoides até rocha viva até tinteiro que fala bem maluco mesmo o negócio bem psicodélico mesmo e os seres que moram nesse lugar eles começam a ter um problema muito sério porque começou a aparecer um monte de nadas nos locais e o que é nada eles falam não surge um lugar onde não tem nada mas é um buraco não é buraco o buraco ainda é alguma coisa é nada aí eles descrevem assim ah é como se você olhasse pra lá e estivesse de repente ficado cego ah é é e isso começa a aparecer cada vez com mais frequência dentro dos países lá de fantasia ele define como o reino das histórias mas eu duvido que seja somente o reino das histórias enfim enfim teorias que a gente vai tecendo é uma metáfora pra algo bem maior e são enviados mensageiros para uma imperatriz que era a imperatriz do local que chamava-se a imperatriz criança que era uma menina ela na verdade ela tinha uma aparência de menina mas era muito mais velha falando que era mais velha do que todos os outros seios de fantasia e ela era uma menina que ela era bastante clara ela tinha olhos dourados e o cabelo era branco né e o que acontece essa menina ela é estado este e ela é imperatriz de fantasia só que assim ela não vê o bom ela não vê o mal ela respeita com a mesma teor o bom o mal o belo o feio o sábio o estúpido todos eles são importantes no reino dela e o que que ela faz o que que ela faz ela ela está doente e quanto mais doente ela fica mais aparecem esses nadas até aí parece historinha de criança né parece historinha de criança sabe o que que acontece é enviado então um mensageiro né vários mensageiros são enviados até ela para entender o que que é esse nada só que ninguém entende o que é esse nada ela está doente e de repente alguém quer buscar uma cura para a doença dela nenhum dos médicos consegue achar então é enviado um desses médicos é enviado para que para que ele chame um determinado garoto que na história se chama Artreyu que era uma espécie de um índiozinho não chama de índio chama de pele verde chama de pele verde era um índiozinho que ele morava ali também novinho tudo assim 9, 10 anos 10, 11 anos de idade né e ele fala para esse menino que ele tem que sair para a grande busca para encontrar a cura da doença da imperatriz criança só que o o mensageiro que era um centauro ele se indigna ele fala como é que ela vai enviar um menino dessa idade para achar o impossível porque ninguém sabe onde achar essa cura e aí esse menino ele fala não eu vou ele acaba indo né e ele recebe uma espécie de um colar por assim dizer que leva o símbolo da imperatriz criança que é esse mesmo ouroboros que a gente falou que está na capa do livro era um colar era um pingente com duas serpentes uma clara outra escura uma mordendo a cauda da outra e o menino ele olha o menino que está lendo o livro que é o Bastion que se escondeu no sótão ele olha e ele fala é igual o símbolo da capa gente o que é isso então o Artreyu que é o indiozinho eu estou chamando de indiozinho mas era pele verde ele sai em busca ele faz a sua grande busca e ele vê várias coisas ele entra no pântano o cavalinho dele morre no pântano essa cena tem no filme também mas enfim e nesse pântano ele acha uma tartaruga que é mega depressiva fala para ele que nada importa tudo é um jogo no nada então se todo um morrer não importa mas ele consegue arrancar dela a informação de que ele quer saber onde que tem a cura da imperatriz da doença da imperatriz de criança ela fala que talvez um oráculo em tal lugar saiba e ele vai peregrinando eu não vou falar tudo que é muito grande tá gente ele vai para entrar no oráculo ele passa por um espelho mágico dentro desse espelho tem uma figura aqui igualzinha do menino que está lendo o livro e o menino começa a estranhar como assim ele está vendo eu lendo o livro ele vê ele lendo o livro quando o menino o baixo ele solta um grito de horror o atreio escuta e ele começa a estranhar ele começa a falar gente esse livro está interagindo comigo e a gente que está lendo também começa a estranhar por quê? porque o nosso livro é igual e a gente fala gente que loucura só por isso o livro já teria nota 10 mas não é só por isso que o livro é fantástico né e depois de muito peregrinar depois de muito ele descobre depois de passar por um oráculo né depois de muito ver esse tal de nada esse menino o atreio ele descobre que na verdade e também tem um ser monstruoso que está perseguindo o atreio até aí parece historinha boba mas aí o que acontece o atreio ele começa a ter dicas e pistas por exemplo no oráculo onde chegam para ele e falam assim para ele é que ele tinha que buscar um filho do homem e ali é deixado bem claro que o filho do homem é bem diferente deles que são seres fantásticos por assim dizer ele tinha que achar um filho do homem e esse filho do homem teria que dar um novo nome a imperatriz criança porque eles que eram seres fantásticos não podiam criar nada de novo e o Baixan está ali lendo e ele fala poxa eu podia tanto ajudar eles porque o que eu mais sei é inventar nome é inventar coisa enfim e um pouco antes do da coisa culminar e acontecer de uma certa forma porque ele passa por muitos lugares eu estou resumindo aqui o Atreyu ele conseguiu encontrar um dragão da sorte no filme parece um cachorro dizem que parece um cachorro e tem outro nome também Falcon Falcon sei lá o nome no livro é diferente ele é um dragão da sorte e eles peregrinam por toda por muitos lugares lá de fantasia eles passam por várias coisas difíceis e o dragão da sorte ele nunca perde a esperança ele sempre chega e fala não com sorte nós vamos conseguir com sorte nós vamos conseguir e chega mais ou menos numa parte em que o o Atreyu ele se separa tanto do símbolo da Imperatriz Criança que era aquele Ouroboros mas no livro é chamado de Aurim Aurim lembra ouro que tem muito a ver com a alquimia né e o que que acontece ele vai ele fica sozinho pela primeira vez ele fica completamente sozinho e ele entra numa cidade chamada de a cidade do fantasma do país dos espectros e lá ele descobre um lobisomem que era o ser que o estava perseguindo gente eu vou parar aqui um pouco depois eu vou gravar uma segunda parte do vídeo